Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco E esse daqui que tá saindo da caminha pra deitar no meu colo é o Barão Muitas pessoas acham que a raça Pitbull é uma raça extremamente perigosa e também cães semelhantes, né? Acham só porque tem o sangue ali, né? Quer dizer que tem uma cara de Pitbull, ou até mesmo ali tem uma cruz de Pitbull junto ali no DNA Que o cão vai ser um cão muito perigoso, um cão muito valente Um cão que sabe como é que é a situação Então, na realidade, não é bem assim Quem tem Pitbull, quem cria Pitbull, comenta aí um pouquinho como que é o comportamento e o temperamento do seu animal Esse daqui é o Barão Ele tem leishmaniose, conhecido mais como Kalasai, a gente já falou aqui várias vezes Porém, além disso, tem também a questão que vai bem além disso, né? Que é a questão aí, hoje em dia, mostrar como realmente é o cão Como a gente realmente pode lidar com o cão O que o cão realmente está querendo em determinados momentos O que fazer ou não fazer com o animal Hoje, eu vejo que algumas pessoas têm um animal em casa, mas ele não leva muito pra passear Ou brinca com o animal, coloca uma esteira, nem todo mundo tem E quem tem esteira, usa pra o cachorro correr E alguns que não tem esteira, é contra a esteira Mas também, muitos não levam o cachorro pra passear, ainda é contra a esteira Então, o que sofre, afinal das contas, é o cão Cães da raça Pitbull precisa muito praticar atividade física Muito mesmo Isso não acaba destruindo as coisas, mordendo as coisas em casa Fica um cachorro estressado E isso a gente explica bastante Muitas pessoas, às vezes, adquirem um cão Que tem bastante drive pra fazer várias, diversas atividades E simplesmente deixa o cachorro assim, sempre deitado, sempre de boa Coloca uma peruca, coloca um lacinho, coloca um óculos Mais pra tirar foto pra Instagram, pra fazer videozinho pet Bonitinho? É bonitinho, é bacana Só que, no meu ver, não é bem natural Porque o cachorro ali está sendo tratado, às vezes, como uma criança Ou até mesmo como um brinquedo Mas, não é uma criança e não é um brinquedo Isso daqui é um cão Onde ele tem as suas necessidades A gente tem que entender muito em relação a isso E também, além de ser apenas um cão Dependendo, é até mesmo uma arma Um cão, dependendo, ele é sim uma arma É a mesma coisa A pessoa fala, ah, mas uma arma é perigosa Não, no meu ver, a arma não é perigosa O perigo é quem segura a arma Ah, o cão é perigoso Não O perigo é o tutor que cria o cão Porque se o tutor está criando o cão de uma forma amigável De uma forma controlável De uma forma onde ele é socializado com outros cães ou com outras pessoas Você vai ter um animal na sua mão Que é totalmente diferente daquele outro animal Que a pessoa treinou o animal Municiou o animal Para poder ser um cão violento e perigoso É bem diferente É a mesma coisa Uma arma na mão de uma pessoa Boa Ele não vai sair atirando em qualquer um Mas uma arma na mão de uma outra pessoa Dependendo da pessoa amar Ele vai matar a outra pessoa simplesmente por qualquer coisa A mesma coisa é um cão Um cachorro na mão de uma pessoa Ele pode moldar o cachorro Diversas formas de ataque De briga E também pode moldar o animal a ser um pet Ser um cachorro tranquilo Se você quer deitar no colonos Ser um cachorro bem de boa E também você pode treinar o seu cão Ser um cão Assim, olhando assim, parece um pet Dentro de casa, deitado na caminha E tal, né, tá aqui tranquilaço Mas na realidade Mesmo assim Ele é um cão de trabalho, né Então vai muito De como você lida com o seu animal De como você treina seu animal Muitas pessoas que estão acompanhando aí Já viu, né Moço, você quer me deitar no colo? Então tá, vou puxar você pra cá Deixa eu puxar você Pronto, pronto Aí, pode ir Então o que que acontece? Tem muita gente que acompanha o canal Há muito tempo Ver como que foi E como que é o treinamento desse rapaz aqui Ele pode ser um cachorro tranquilo Um cachorro aí, ó Mesmo que venha um pet, né Pode colocar uma roupinha nele Pode colocar um lacinho Vai ser um cachorro lindo pra tirar foto Certo? Só que Na hora que é pra ele realmente trabalhar Fazer uma proteção Ele vai fazer Vocês viram aí como que ele é com o veterinário É bem amigável com o veterinário? É bem de boa? É e não é Como assim é e não é? Na rua avançou nele, pulou nele Quis morder ele? Não Porque ele sabe que tava passeando E quando vai fazer tratamento dele Que vai mexer na bunda dele Ele vai colocar termômetro E esse tipo de coisa Ele não aceita Ele não gosta Ele quer distância Se fosse você também tá acompanhando Conselhamento Você não ia gostar Então o cachorro tem razão Tem que ficar com raiva mesmo Então é um negócio bem complicado E hoje Quando a gente vai explicar Muitas vezes em relação Como lidar com o animal O que ele precisa Formas de manejo Cuidados Infelizmente tem coisa Que a gente é limitado em falar Limitado em explicar Porque se você mostra Um cachorro aqui Deitado Bonitinho Dessa forma Tranquilaço Não tem problema nenhum Se colocou uma roupinha Se colocou um lacinho Se colocou uma peruquinha Né? Se deixou ficando uma B na cara Brincando Rolando pra lá Pra cá Menino junto Aquele negócio Não tem problema Só que na realidade Do dia a dia Do cotidiano Dependendo da forma Que uma criança Brinca com o animal Não fica apenas na brincadeira O cachorro pode estar aqui Desse jeito Deitado A criança vem Pula em cima Assusta o animal Pode acabar Ou bate alguma coisa O cachorro pode assustar E morder Aí entra a famosa história Que o cachorro mordeu Do nada Ah o cachorro é manso E o cachorro mordeu do nada Mas o que que causou? O que que acarretou? Qual foi o gatilho? Você tava na hora? Exatamente na hora Ah tava Tava Mas a pessoa tá lá na sala Não se afundou do juda Mas na hora afirma Que tava lá junto Mas às vezes não tava Pode ser que sim tava né? Mas difícil Difícil Porque se tivesse É óbvio que não ia deixar A criança bater nada no animal Pra ficar pulando em cima Mas eu já vi aí Pais irresponsáveis Que deixam a criança Até bater no animal Bater coisa no animal Tem até um vídeo mesmo Um pitbull treinado Na rua Que o cara tá mostrando Desframenta E o menino chega Batendo no cachorro do cara E o cachorro vem todo Atordoando assim Ué Que que tá acontecendo? Então tipo assim O pai na hora Tinha que ter corrigido a criança Ter tirado a criança dali Ou seja A criança Ela é mais mal educada Do que o próprio cachorro E o cachorro não era nem da família não Era de outro cara lá Aí você vê como que era Imagina se esse cachorro Tivesse avançado Na criança Aí teria dado um problema Tremendo para o dono do cachorro Então tipo assim É bem complicado Então quando a gente mostra o cachorro Assim Deitado Bonitinho Não quer dizer Que ele vive assim É um cão que tá aqui Dessa forma aqui É um cachorro que só vive dentro de casa Só espojado Deitado Não Ele é um cachorro que pega o mordedor Pega pneu Ronca acordado Né E tipo assim É um cachorro que sim É um cachorro de trabalho Que ele fala Eu não posso amar ele Então tipo assim É um cachorro que é de trabalho O que que é um cachorro de trabalho? Um cachorro que se for fazer uma proteção Ele vai fazer Se for um cachorro Se for um cachorro por exemplo Pra poder correr Ele vai correr Se for um cachorro Pegar alguma coisa Ele vai pegar Se for um cachorro Fazer uma proteção da gente Ele vai fazer Entendeu? Então se for um cachorro Que tá dormindo aqui Bonitinho do lado da cama Mas porventura Deus me livre Mas se entrar alguém Por exemplo O cachorro vai fazer o trabalho dele Que é partir pra cima E pegar mesmo Então tipo assim É um cachorro de trabalho É um cachorro que faz Uma diferença tremenda Tem cachorro que ele é tão criado Como um pet Infelizmente Eu já falei isso E se entrar um bandido Leva até um cachorro Quantos e quantos cães Que são roubados Não é mesmo? Então hoje em dia Se a gente mostrar o cachorro Atacando Pegando Fazer qualquer coisa A gente pode até mostrar Pelo que eu entendi A gente teve até mais um problema Agora aí Recente Por causa Do shorts Que eu fiz o remix E deu problema Coisa que eu achei Que seria impossível Deu problema Porque o vídeo Tá no canal de outra pessoa E não no meu E no canal da pessoa Pelo visto Não deu pra nada Mas tudo bem É que Tem que Deixa eu Não gosto nem de ficar falando Tem coisa aqui É só Pra vocês verem Seus próprios olhos Então tipo assim É muita coisa Que se a gente for parar Pra olhar A gente acaba pirando Acaba lendoidando Entendeu? Agora aqui ó Cães Que tem um drive bem alto De proteção Cães que são ciumentos Não só machos Não, fêmeas As cachorras também Tem algumas Que são mais ativas E mais funcionais Do que macho Tem muita fêmea Que ela salta Ela escala Ela pega Ela faz guarda Ela faz de tudo É obediente E tem macho Que não faz tudo isso Por quê? Porque talvez A criação foi diferente Talvez A genética do animal Não é a mesma Talvez o cachorro Ali tem um comportamento Realmente de líder E tem outros Que tem o comportamento De ser liderado Então tipo assim Vai de cada um Aqui mesmo A gente tem o barão As cachorras Respeitam ele Do limite do possível Por quê? Porque até larica Larica A peludinha Já pegou o barão E deu um cacete Aí você imagina Uma show showzinha Daquela Bater no barão Um cachorro macho Que infelizmente No seu histórico Ele já brigou Com outro cão Pitbull também Infelizmente o outro Na época veio a óbito Porque pulou o canil E machucou Barão também E eu não estava em casa Estava trabalhando E olha só Com que a situação Barão Ele ia ter cachorro Maior que ele Já partiu pra cima Certo? Então o cachorro Que ele é velho Mas ia ter muita força E já Larica Até mesmo A miúcha Já bateu Nesse coitado também Ele respeita ela Ele não revida Ele só se defende Ele vira a cabeça Pra lá Vira a cabeça Pra cá E as cachorras Tomam conta Eu tenho que dar um rapa Ele pega e sai E fica olhando assim Desesperado Tipo assim Pô faz alguma coisa E cara Ela está me batendo Entendeu? Já aconteceu várias vezes aqui Então quando ele vai brincar Com miúcha Às vezes eu tenho que ficar de olho Porque miúcha Abusa dele Morde o bichinho Entendeu? Então você vê que Automaticamente Existe um equilíbrio Existe um equilíbrio E tem gente que ainda Duvida que existe isso Existe Agora já tem cachorro Que se infelizmente Soltar junto com o outro Ele vai acabar brigando É isso que eu sempre Venho alertando Conversando com as pessoas Pra as pessoas Entender a diferença Nem todo cachorro é igual Não quer dizer que Barão está aqui deitadinho Que ele é um pet Manso Que qualquer um Entra, pega Faz o que quer Não Ele pode estar deitado Pode estar de óculos Pode estar de roupa Pode estar de peruquinha Pode estar o que for Que se for pra ele atacar Ele vai atacar Quer dizer que ele vai Pular em mim? Não Mas se entrar um desconhecido Sim ele vai fazer A ação De proteção Que no meu ver Eu acho que todo cachorro Deveria ter essa função Todo cachorro Entrou um desconhecido Eu acho que deveria Fazer proteção Hoje em dia Tem muitos cães Que tem um potencial Tremendo Pra fazer proteção Mas não fazem Tem cachorro Que você olha pra ele Dá até medo Mas quando você vai ver O cachorro é Mega Ultra Dócil E aí que tá Porque se entrar Alguém e vir Um cachorro daquela A pessoa pode ficar com medo E o medo da pessoa Acabar fazendo atirar No cachorro Ou bater no cachorro E o cachorro vai correr Machucado Até mesmo Independente Se dá um tiro Talvez ele morra ali mesmo Porém é um cachorro manso Agora quando é um cachorro Que faz a proteção Ele pode latir Pra poder impor ali Que o território é dele Ou ir pra cima Ou dependendo Da oportunidade Até pegar a pessoa mesmo Só que se a pessoa Tiver armada É complicado O cachorro No meu ver Ele faz a proteção Mas tem que ter alguém Também pra proteger O cachorro Não quer dizer que No lugar tem um cachorro Quer dizer que tem a proteção Infelizmente não Aqui a pessoa Tá armada E o cachorro Tá desarmado Ele pode dar um tiro No animal Se tiver com faca Ele pode infelizmente Acabar machucando O animal ali Entendeu? Então é bom ter alguém O cachorro vai latir Ou o cachorro vai pegar Vai fazer alguma coisa Ter alguém pra ajudar o cachorro Pra poder imobilizar o cara Tira o cachorro Chama a polícia Alguma coisa do tipo Porque tem gente Que abre mão O cachorro vai resolver tudo Agora se a pessoa Tiver desarmada E tal Aí sim o cachorro Pode se sobressair Mas o cara Mas o cara que vai entrar Ele vai entrar sem arma Muitos vão entrar armado O cachorro ali Infelizmente Ele pode ser alvejado Então o cachorro No meu ver Ele é mais pra alarme Pra alertar A pessoa Ver que tem um cachorro E não entrar Mas infelizmente Quando a pessoa quer entrar Ele dá um jeito No cachorro Não é isso Então tem que tomar Muito cuidado Por isso que eu falo Todo cachorro No meu ver Ele tem que ter Essa função De fazer proteção Pra pelo menos Inibir da pessoa Entrar Porque se ele entrar E o cachorro Tá ali Ele pode querer ali Eliminar o cachorro Pra não ter perigo nenhum Não é mesmo? Tem que ficar ligado Em relação a isso Tem muito cachorro Pequeno aí mesmo Que tem uma função Maior Até mesmo Que é cachorro grande Tem cachorro grande Que é muito molenga E tem cachorro pequeno Que além de latir muito Ele até parte pra cima E se depender Ela até morre Né? Olha os pincher mesmo aí Tá doido? Quem cria um monte De pincher em casa Pisa lá dentro Pra você ver Era uma coisa Você entrar num rio Cheio de piranha Os bichinhos pulam mesmo E malinois então Não tinha uns filhotão De seis, sete meses O cara pula lá dentro E ela saiu Todo arregaçado Todo rasgado E com os quatro Pendurado ainda Igual piranha Né? Então tipo assim E se conseguir sair Ainda tem isso Então tem cachorro Que tem várias funções Várias funções No caso de pitbull Free nut Infelizmente Dependendo da situação O cara entra e dá Rouba os cachorros É osso Né? E é uma das raças Que o povo mais tem medo É o tal do pitbull Então quando você Vê um cachorro Um pitbull por exemplo Às vezes você tem até medo Né? De quantas pessoas aí Que às vezes Que é com medo Né? Acho que o cachorro Vai morder Mas muito sangue de burro E aí bundou Mas é isso gente Tem uma função Muito bacana Que os cachorros Deveriam ter A questão De fazer a proteção Não é pra só Proteger o patrimônio Ou o tutor É pra ele se proteger mesmo Para o próprio cão Se proteger Porque o cão Na realidade Ele é um dos principais Alvos Quando alguém Vai invagir Um território Porque o cão É o primeiro Ele vai tentar Partir pra cima Dependendo do cão Ou ele vai chegar Olhando Curioso Latindo por latir Né? Mas o cachorro Às vezes é manso Só que Tem gente que não quer Saber se é manso Ou se não é manso Mas infelizmente É acabar alvejando O animal Tá certo? E outra coisa Como vocês lembram Que o pessoal Que vier acompanhando Aqui no olhinho dele Tava machucado Né? Tava uma feridinha Agora ele já tá sarando Bastante Olha do lado de cá Aqui embaixo Né? E também aqui No pé do ouvido dele Tava bem ferido O pé do ouvido Já sarou Já Só com essas casquinhas Que tá caindo Aos pouquinho Né? Porque quem sabe Aí acompanha Tem leitoneosa E faz tratamento Então de vez em quando Dá alguns feridinhos Aí tem que cuidar Tem uma vez que eu dei Uma grandona no rosto Né? Feriu isso aqui tudo Aí a gente Tava que cuidar Dá certo? E agora Ele deu Aqui embaixo Bem no pezinho E já tá Bem melhor Graças a Deus Né? Nas patinhas também Antes dava direto Depois parou de dar A pelinha dele É bem sensível Porque ele Tem problema de pele Né? Cimento Pueira Qualquer coisa do tipo Ele infelizmente É muito alérgico Né? Então ele coça muito E acaba ferindo Além que ele tem Imunidade Um pouco sensível também Porque é um cão Que tem A leitoneosa Tá certo? É a vida toda Aí tomando remédio Depois dá uma parada Depois volta de novo É dessa forma aí Pra tá controlando Mas graças a Deus É um cão que tá aí Muito saudável É um cão que tá aí À disposição mesmo De brincar De fazer as coisas Levar pra passear Ele gosta bastante Mas agora Ele tá mesmo querendo É só dormir Né, negão? Ai, diabo Preguiça é essa? Que preguiça é essa? Cê tá doido Cê tá preguiçoso, hein? Então, gente É isso daí Passando aqui Apenas pra falar com vocês Um pouquinho Em relação a essas coisas Pois é muito importante Não fique com o cachorro Apenas como se fosse Um brinquedinho Não deixa Né, criança Ficar pulando em cima De qualquer jeito Fazendo o que quer Com o cachorro Pois isso Não é bom Isso não é legal Ele cortou a boca Minha perna E tá aqui Que foi Ele, é Não é legal Que tem criança Que às vezes Acaba realmente Machucando o animal O cachorro sim Ele deve Ter o instinto De auto-proteção Né, proteger a casa Proteger o seu tutor E se proteger também Isso é muito importante Tá bom? Então, mesmo que você Cria seu cachorro Na sua casa Com lacinho Na cabeça No pescoço Umas anteninhas Roupinha Dormindo na sua cama Mesmo assim Treina o animal Sentar Deitar Dar a pata Ficar Pegar E também Não deixa Todo mundo Ficar pegando o animal Todo mundo Chegar e ficar Passando a mão Do animal Isso vai virar Um animal frouxo Um animal Muito manso Isso uma hora Ou outra Alguém te abordar Na rua Você tá com seu cão Infelizmente A pessoa pode Chutar seu animal Bater o seu animal Te roubar Te assaltar No caso E fica por isso mesmo Que o cachorro Não vai nem te proteger Entendeu? Aí você vê Seu cachorro Sendo maltratado Na sua frente Sem você poder fazer nada O cachorro Não sabe se defender E ainda Leva um prejuízo Agora imagina Um cachorro Que tem a proteção A primeira oportunidade Você solta o cachorro O cachorro vai pegar A pessoa Toma as coisas E mobiliza a pessoa Desmaia logo a pessoa E chama a polícia Então tipo assim O cachorro Sabendo lidar com ele Você tem Um protetor Do seu lado Você tem Uma arma Do seu lado Só que igual eu estou falando Não adianta nada Você ter uma arma Sem munição Não vai funcionar Então você tem que Municiar mesmo O cachorro Aprender Quando é para atacar E quando é para se defender Quando alguém Parte para cima Dá um chute No cachorro Não vai saber se defender E ele ficar com medo Ou se ver alguém Te maltratando Te batendo O cachorro vai te proteger Não é simplesmente Chegar banando Raboendo para a cara De quem está te maltratando Não é mesmo? Já aconteceu casos aí Mesmo que eu vi aí Que eu vou ter reportagem De uma senhora Que o homem batia direto Na senhora Aí o cachorro foi Proteger a senhora lá Protegeu a senhora Infelizmente Lá o negócio Foi bem sério O que aconteceu Mas o cara também Mas nunca bateu nela O motivo aí Quem acompanhou a reportagem Sabe o que aconteceu Mas é que o negócio Chega uma hora Que chega no limite Mas o cão aí Acabou fazendo a proteção Então resumindo Independente Se é pet Ou não Ensina seu cão A proteger sua família A se proteger Tá bom? Ensina o cachorro O que é Brincar bastante Correr bastante Né? Isso é muito importante Muito importante mesmo Porque uma hora ou outra O cachorro Ele pode acabar Tendo que se proteger E muitos não sabem Nem o que é isso Né? Então o cachorro tem que ser dócil Com você Com sua família Te respeitar Te obedecer Dormir até mesmo Na cama do lado Se você quiser Porém se na hora O bicho pegar Ele tem que levantar daqui E ir lá fazer a ação Que já é de instinto mesmo Né? Que é a proteção Tá bom? O cachorro Ele tem esse instinto De proteção Né? Proteger até mesmo A matilha Ali Né? O chefão Né? Chega um invasor Ele tem que botar pra correr E a matilha vai ajudar Agora quando é um cachorro Que não é de matilha Ele mesmo tem que Se auto proteger E proteger também As pessoas que estão Ao seu lado Proteger a sua família Tá bom? Então ensinando o cachorro Ele ser Um cachorro Protetor da família Você pode ter certeza Que você vai ter um amigão Na sua casa Tá bom? Então é isso Passando aqui apenas Pra falar com vocês Em relação a isso Que independente Se é pet ou não Dá um jeitinho aí Pra poder adestrar O seu cachorro Pelo menos no básico E ensinar também Ele se proteger Pois isso é uma função Que pode ser muito útil Um dia Tá bom gente? Então é isso Que todos com Deus Um forte abraço Quentou bastante aqui né Vão lá pra fora Um forte abraço Mete um like Se inscreva no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau tchau gente Bora negar Um abraço Porque aqui tá quente Sentado Desculpou Vou lá Vem lá Boa Tchau